Continuando aqui com as nossas informações, direto agora com o repórter Azenildo Melo, que está aqui no nosso estúdio. A gente vem trazer o presidente reeleito, Zé Fernandes, da colônia Z16 de Cametá. Boa noite, Azenildo. Boa noite, presidente de Azenildo. Oi, Josi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Como você mesma já falou, eu estou do lado do Zé Fernandes, presidente reeleito da colônia de pescadores Z16 de Cametá, que vai falar para a gente de como foi essa eleição democrática, a sua vitória e a gratidão agora que o senhor sente por ter recebido esses votos, votos esses que fazem muitas diferenças no trabalho de vocês da maior instituição de pesca do Brasil. Não é isso, presidente? Boa noite. Boa noite, Azenildo. Boa noite, Josi. A todos que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus por proporcionar esse momento para a gente. E agradecer os pescadores e pescadoras, os nossos coordenadores e coordenadoras e muita gente envolvida nesse processo. Eu não quero nem citar um nome para depois, eu posso esquecer um aí e ser injusto com essa pessoa. Mas foi muita gente envolvida. Então, por isso, eu queria agradecer a Deus por esse momento, dessa eleição que aconteceu. Como você disse, a nossa instituição é a maior colônia de pescadores do Brasil inteiro. Não em número de associados, porque nós temos 19 mil, mas em termos de organização, em luta coletiva. Então, eu sou grato imensamente a esses pescadores que, mais uma vez, depositaram sua confiança na gente. Além da confiança, reconhecem também o trabalho que foi feito durante a sua gestão. E, como eu falei, esse reconhecimento veio nas urnas. É isso aí, Azenildo. Porque nós que se propomos a candidatos à reeleição, tu tem que prestar conta dos mandatos que tu está exercendo. Porque tu não vai utilizar assim, ah, se eu me reeleger, eu vou fazer o que eu não fiz. Não. Eu acho que você tem que prestar conta. Então, essa vitória foi o resultado do trabalho que nós tivemos. Então, por isso, eu sou muito grato a todos esses pescadores que depositaram sua confiança na gente. Bom, todo o processo de votação realizado na noite, durante todo o dia e também parte da noite da última sexta-feira, ela teve o resultado final com 12.481 pescadores que votaram, compareceram aos seus locais de votação. A chapa 1, que foi a chapa do presidente reeleito, levou 7.880 votos contra a chapa 2 do candidato Irácio Nunes, que levou 4.401 votos. Uma diferença de 3.479 votos. 3.479 votos. Uma diferença bastante expressiva, mas como eu já falei, que mostra dentro das urnas esse reconhecimento, esse trabalho. E agora é trabalhar, né? É mostrar mais serviços, porque muitas obras foram feitas na sua gestão e outras também virão grandes projetos. É verdade. Nós tivemos muitos trabalhos, avançamos muito nos nossos projetos, nos nossos benefícios, mas a gente precisa buscar mais para esse pessoal, para os nossos pescadores, porque assim é, Zenildo, e a todos que nos assistem. Eu até agradeço, né? Outra chapa, por a gente processar essa questão da eleição da colônia, né? Porque eu não trato nenhum deles, e muito menos pescadores que votaram nele, como inimigos, né? Foram adversários, a gente tem que respeitar o contraditório dentro da nossa entidade. E a democracia. E a democracia. E agora, eu não vou ser presidente daqueles só que me votaram na gente, né? Eu vou ser presidente de todos os pescadores. Então, eu tenho que ter, na minha cabeça, que eu tenho que buscar mais melhorias para eles, né? Esse é o nosso grande desejo, é para isso que eu fui reeleito, né? Amanhã mesmo, a gente já está em ação de novo, né? Nós vamos estar em Brasília já, porque nós precisamos destravar algumas questões que muitas das vezes estão prejudicando o pescador. Então, devo ir em Brasília para que a gente possa já avançar nesse processo, os pescadores terem seus direitos garantidos já. Muito bem, presidente. Muito obrigado. Parabéns pela sua reeleição. Isso é bastante importante o que ele falou. É buscar projetos que vão beneficiar a todos os nossos pescadores e pescadoras da nossa região, aqui do município cametaense. Afinal de contas, vários projetos já foram realizados e outros estão para ser realizados nesta instituição, como a gente falou, que é a maior instituição de pesca do Pará, do Brasil. E esses associados esperam um novo trabalho nesta nova reeleição, neste novo mandato do presidente Zé Fernandes. Parabéns, presidente. Josi, a gente volta com você. Olha, parabéns aí ao presidente Zé Fernandes, reeleito novamente à frente da colônia Z16, todo um trabalho, toda uma conjuntura nessa área aí de serviço social, junto aos pescadores, aos ribeirinhos, com toda certeza, é sinônimo de credibilidade, está aí a prova nessa votação. Então, parabéns aí novamente a você e toda a sua equipe, presidente Zé Fernandes.